Olá velhinha, eu sou o André do canal Produciona, seja bem-vindo a mais um cinema vlog do Garantimostro Cinema dentro da vida real e de errado no cinema, acompanhando os meus dias como cheque cinema nas coisas. Bom, ontem eu dormi meio tardinho porque eu queria adiantar o vídeo, mas eu acordei hoje bem na hora, dei mais um adiantado no vídeo, estou quase terminando, mas eu já tenho que sair, tenho que ir lá na Escola Santa Mônica para ela conversar com a coordenadora, é um momento bem importante agora, mas acredito que vai dar tudo certo, levar o tablet para eu poder mostrar os trabalhos caso ela solicite e também para de repente eu já terminar aquele vídeo lá, enquanto eu aguardo talvez a Roberta terminar um trabalho, terminar um treino, uma coisa, que eu não tenho certeza, vamos lá para não me atrasar, estou em tempo, é para chegar 9 e meio, sou 9 e 5, tenho 25 minutos para chegar até lá. Eu não tenho certeza se é uma escola ou é um shopping, tamanho dessa escola. Baita escola, eu tenho que chamar alguém no walk-talk para me buscar, para me orientar na escola, para me levar até hoje. Muito legal. E cá estou eu trabalhando na rua, no Centro RM, na verdade eu estava ali na frente no escritóriozinho, mas como o Michel disse que vim treinar, aqui é você, ah, você está gravando no mentinho. Vamos lá, a entrada, ali dentro pessoal treinando e aí eu já fico aqui editando, mesmo o que eu ia fazer em casa, era editar, eu posso editar aqui, terminar e já mostrar para o Roberto, que é a pessoa que vai me dar ok, e já ir para casa com tudo certo, tudo ok. Aí já acertei com ela também os vídeos que a gente fez, o que a gente vai fazer e tudo mais, então, maravilha, tudo segue. E eu lá para a escola da Santa Mônica, eu nem mostrei tanto lá dentro, porque alguém me acompanhou até o lugar, eu não ia puxar a câmera assim, do nada, era como um turista, mas eu me senti entrando em Hogwarts, aquele lugar gigante. Se for ver aquilo ali, é dois shoppings, tem dois andares e um monte de coisa, muito legal. E aí agora no instatádio a coordenadora vai ter uma reunião com a diretora, e olha, olha só, a diretora é Mônica, eu não achava que a escola Santa Mônica teria uma Mônica como diretora, será que é? Bom, enfim. Então ela vai me dar o retorno depois de conversar com a diretora, e aí possivelmente, talvez amanhã já tenha um vídeo para eu gravar, e para já entregar também até o dia seguinte. Mas também é um vídeo bem fácil, bem simples de poder captar, montar e entregar para eles, então, enfim, legal. A expectativa, e acho que vai ser muito bom trabalhar lá. Se, né, deu tudo certo, acho que vai ser. Ai, ai, bem almoçado, que eu terminei de editar o vídeo lá, foi certinho no tempo que a Roberta terminou de fazer o treino dela, porque como eles treinam os outros durante a manhã e a tarde, pelo meio-dia, assim, final da manhã, eles que treinam, os professores. E aí, quando ela terminou o treino, mostrei um vídeozinho para ela, aí ela só apontou ali algumas alterações de ordem e tudo mais ali. E é isso, ela gostou do vídeo, já meio que se acertou ali, tudo certo, tem bastante coisa para a gente fazer, mas tudo certo, maravilha, eu gosto muito de trabalhar lá. E, é, vim, almocei, agora vou dar uns minutinhos para eu dar um relax, e aí eu vou ajustar o vídeo, vou preparar a ordem dos slides que eu vou montar, e aí eu vou correr. Aí eu vou dar o sinal para o ruivo e dizer, ó, vamos correr. Espero que ela não enlouqueça, querendo correr milhões de quilômetros, que eu vou correr só 7. Só, para muitos, né, 7 é muita coisa. E, ao menos, acho que meu corpo está bom para correr bem bastante 7 hoje. O clima está bom também, às vezes tem o sol, às vezes sombra, tem o ventinho, mas não está frio, não está quente, está bom. E, aí, depois da corrida, a ideia é montar esses slides, né, eu acho que é isso, né. Porque tem várias coisinhas para eu fazer antes de viajar, né. Vamos ver. É, mas é principalmente isso. Feito os slides, eu posso focar no canal, que eu tenho que montar os roteiros e gravar 4 vídeos. e editar 2 para entrar nesses próximos dias dessa semana aí. Mas está bom, dá para dizer que, assim, tem um certo tempo. Vamos ver se vão me chamar para fazer algum vídeo lá para a escola, se me chamarem. Talvez seja amanhã, então amanhã já vou ter que fazer e amanhã é o último dia, né. É o dia que eu tenho antes de viajar, para fazer tudo o que tenho que fazer. E aí, né, vamos ver. Bom que esses videozinhos da escola, eu com certeza consigo editar no tablet. Então eu posso, de repente, eu gravo amanhã, mas deixo para editar na sexta de manhã, quando eu estiver no carro. Eu consigo fazer isso. Então, tudo é possível. Bom, está pronto para correr, esperando alguma resposta do Ruivo. Eu fiz a edição que faltava. E eu já organizei, pelo menos, o cronograma dos slides. Cronograma não, é a ordem, o tópico dos slides que eu tenho que fazer. São muitos, vários slides, mas não são difíceis de fazer. É questão, assim, eu começar e focar ali, talvez, em uma hora, eu monte todos eles, pelo menos assim, espero. E já me chamaram amanhã, de tarde, início da tarde, já tenho a minha primeira função, meu primeiro teste, eles vão me testar, na verdade, para fazer uma filmagem, uma programação de Halloween, que a escola vai ter, da uma e meia da tarde até as cinco, mas já editando no mesmo dia para eles postarem. Então eu tenho que me preparar para isso. Eu já vou deixar tudo meio que programado, meio montado ali no meu programinha, no tablet, que aí depois eu só vou encaixando os vídeos, deixar a música pronta, tudo certinho, depois eu vou encaixando os vídeos para que, do que eu for captar lá na hora. Então isso é uma boa também, porque eu já tendo a música pronta, eu já deixo meio que uma linha ali, uma camada cortada, que eu sei o tempo da música que eu tenho, que eu consigo encaixar os vídeos. E aí depois eu só pego os vídeos e encaixo dentro daquele já tempo pré-determinado. Então eu consigo adiantar bastante o meu tempo. Sendo assim, amanhã vai ser, a ideia hoje é montar os slides, criar os roteiros do meu canal para eu poder gravar amanhã de manhã. Então amanhã de manhã é gravar e editar, se der, para eu já postar também. O que vai ser eu almoçar, ir lá para a escola, passar tarde lá, gravando na sequência, editando, e de lá eu já vou para a minha aula de inglês. E tem que botar gasolina também, então na ida eu tenho que botar gasolina. E assim termina o meu dia, eu tenho que estar tudo pronto para no dia seguinte estar com as balas prontas para viajar. Então loucura, loucura as coisas acontecendo, mas está indo tudo bem, tudo certo. Estão me querendo, estão me querendo para trabalhar. Eu não sei se chegou a hora dos humilhados serem exaltados, talvez sim, porque já tem até marcado uma outra, uma graduação de jiu-jitsu para o dia 1º de dezembro de uma outra academia. Então as academias estão me enxergando, as escolas estão me enxergando, está fluindo, uma coisa está acontecendo aí, e pode ser a hora dos humilhados serem exaltados. Agora tem que correr. O Ruivo não falou nada ainda, se não falar em 0 segundos, eu vou correr, não vejo. Bom, no fim terminei a corrida e o Ruivo nem me respondeu ainda. Sei lá, dormiu, morreu, foi embora, não sei. Sei que eu corri e para poupar tempo, eu corri não por distância, mas por tempo. Eu sei mais ou menos a média que eu levo para finalizar um quilômetro, que é mais ou menos cinco minutos. Então eu subi essa média para cinco minutos e meio, na contagem do tempo, e fiz esse valor, cinco minutos e meio vezes sete, para eu fechar sete quilômetros, num tempo razoável. Aí eu posso variar, pode ser que eu vá mais rápido ou mais devagar. Eu com certeza fui mais rápido do que cinco minutos e meio. Eu corri, portanto, quarenta minutos praticamente, porque aí eu sei que nesse tempo eu vou conseguir, eu terei fechado pelo menos sete quilômetros. Então foi. Assim, dei uma suadinha de leve. As pernas estão ok, né? Desgastado um pouquinho só da corrida, mas está ok. O corpo também, o clima estava bom assim. Tinha um solzinho, mas tinha um vento, tinha sombrinho e tal. Foi boa corrida. Então foram quarenta minutos de corrida, não sofridos dessa vez, que fecharam provavelmente mais do que sete quilômetros. Agora eu comi alguma coisa, e pedalar mais uns cinco quilômetros até o ginásio e fazer uma hora de treino de taekwondo. Aí você não desmaiar, pode ser que eu grave mais um pouco de vídeo e sobrevivo até o dia de manhã. Não, sobrevivo sim. Agora tomar café e preparar para lutar e com dó. Pinha da linha, até aqui. e sair seis e meia, seis e meia, seis e meia, seis e meia, acho que nunca tinha sorte de esperar. Eu consegui chegar às seis e cinquenta e quatro, seis minutos antes. Acho que não tem nem ninguém do treino ainda. Milagres acontecem, me arrumam agora. a gente acabou de montar o tatame. Dessa vez eu ajudei a montar o tatame, porque eu cheguei a tempo. O mestre não chegou ainda e as crianças estão aproveitando. a primeira pode feimar para pegar a técnica e depois, aí sim. E começa com o ato. Bora! Boa! Bora! Boa! 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 O que é isso? Agora sim, agora que ela tem que mais rápido Fazendo técnico já dois merda E agora vamos ver Vai Camilo Uh, foi Vai Vamos lá tudo Vai 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 Um e um Um e um Um e um Vamos sair Lirando Um e um Um e um Um e Que seu avuto Um e Um e Novamento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto